Guys, I came back to force you to learn English. It's not as possible. O inglês tem três problemas. Dois eu lembro de certeza e depois eu complemento, mas assim, duas coisas são certezas que complica muito o inglês. A primeira coisa é você não respeitar o seu nível. Por que eu falo isso? É, meu senhor, eu estou tentando, eu estou chegando a parte do inglês, eu estou estudando, não consigo evoluir, não consigo assistir uma série em inglês, não consigo ver um filme legendado, não consigo entender o que está acontecendo. O que acontece normalmente nessas situações? A pessoa não tem a base boa, ela não aprendeu o básico. Sabe aquele básico que o Duolingo, o Duolingo é muito bacana nisso, que o Duolingo tem as etapas, aquele aplicativozinho lá, ele tem as etapas por níveis. Ele vai ensinando vocabulário, ele ensina a fazer perguntas, a mudar a ordem das coisas e mudar o sentido, se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Ele vai ensinar algumas coisinhas de gramática e ele vai dando a base, que essa base é fundamental porque ela vai te fazer entender como o inglês funciona. Tipo, se tem lá uma coisa que diz assim, tem as way, w, que é com w, eu acho que chama way questions ou alguma coisa assim. É tipo quando tem algumas palavras que são para pergunta, que vai ser o what, o which, o where, são algumas outras coisas que são com w, só que tudo isso só funciona se você usar esse vocabulário inteiro. Tipo assim, são muitas palavras que você pode usar com isso, as questões para iniciar um diálogo com uma pergunta ou algo assim. Só que só funciona se você entender a regrinha do colocar primeiro o verbo antes do sujeito e inverter a ordem para funcionar com uma pergunta. Por exemplo, quando você quer perguntar, você está aqui? Ou quando você quer afirmar, você está aqui? Aí você, pronto, se eu quiser dizer assim, você está aqui, eu vou ter que dizer, you are here. Se eu quiser perguntar, eu vou ter que inverter a ordem, vou colocar o are antes, are you here? Pronto, isso é uma regra básica. Se você pega essa regra e você domina isso que é o básico, vai chegar uma hora que no filme vai acontecer do cara estar lá numa guerra e ele vai parecer que ele está afirmando. Ele vai dizer, tipo assim, are you here? E apontando assim, are you here? Então parece que ele está dizendo, você está aqui. Só que não é, ele está perguntando. Ele está, tipo, você está aqui? Entende que tem a diferença, você só precisa pegar o básico. Tem essa questão. Você não respeita o seu nível, aí você está aprendendo um pouquinho do básico ali, você não completa o, vamos dizer, o fundamental do básico. Vai para intermediário, vai ler textos e interpretar e você consegue, às vezes, acertar. Só que você fica aquela coisa, tipo, será que eu entendi mesmo? Fica meio subjetivo. Esse é um problema, não respeitar níveis. Isso acontece com todos os níveis, assim, do intermediário para o avançado, eu acho que do avançado para o fluente. Não sou fluente ainda, mas deve acontecer isso porque você não pega bem a base e fica tentando entender uma coisa que não vai dar. Você não sabe o básico, né? Então fica mais complicado. Aí é o que chega a galera e fala. Inglês é difícil. Inglês é muito difícil, chega uma hora que fica muito complicado. Não é, é porque você não pegou a base. Ou se você não pega a base, não tem como você desenvolver o restante, sabe? Aí, de fato, fica complexo. Porque você fica batendo a cabeça e fica marcado, tipo, assim, isso deveria funcionar de tal jeito, mas não funciona. Aí tem aquelas coisas, os verbos irregulares. Você pensa, mas por que a palavra se escreve diferente? É tipo, you know, aí fala you knew, que é K-N-E-W, né? Em vez de ser K-N-O-W. Aí, tipo, a pessoa fica, mas por que essa palavra é diferente? Parece com aquela outra, não sei o que, enfim. Enfim, tudo isso, por causa da lista, você não respeita o nível. A segunda coisa que te impede de aprender inglês, com certa facilidade, é a questão da inconstância. Eu sou um cara muito preguiçoso para estudar. Só eu já falei naquele vídeo dos três meses. Tipo assim, eu vou aprender, mas eu odeio estudar. Quando você aprende é massa, você domina o negócio, caramba, que top. Mas ficar estudando, pegar livro, ficar lendo, fazer exercício, eu acho isso um saco. Só que o que é que eu percebi naqueles três meses que eu estudei? Que, de fato, fizeram o inglês que eu tenho hoje, não tem problema correr. Tipo assim, eu vou acrescentando poucas coisas por experiência mesmo. E por assistir mais filmes, por ver mais vídeos, por ouvir mais nativos falando, você vai pegando uns trocadilhozinhos, umas coisas bem bacanas. E, de fato, para a fluência, eu acho que você tem que estar imerso no ambiente. Eu acho que não dá para você ficar fluente, assim, sem estar imerso. Não sei se você fale muito com estrangeiros por vir te amados, alguma coisa assim, né? Mas eu percebo que é muito mais fácil eu ser constante. No sentido de eu posso aprender coisas mais simples e fazer coisas mais bestas, mas fazer sempre. Entende? Porque isso condiciona o meu cérebro a ficar no automático. Uma história parecida com isso é com relação a dirigir carro. Eu tinha habilitação, mas não tinha experiência com direção. Eu aprendi o que eu fiz ali no teste de direção, passei. Eu acho que eu tinha o quê? Há dois anos já tinha habilitação. E aí comprei o meu carro, meu primeiro carro. E hoje eu sei que tem muitas coisas que eu faço que eu não preciso mais pensar. Tipo, eu não preciso pensar, não, eu tenho que pressionar a embreagem agora para colocar a marcha tal. Eu tenho que reduzir para passar no quebra-mola, depois passar a marcha para ter mais força e de aceleração. Tipo, eu não penso mais nisso. São coisas que ficaram automáticas, mas por quê? Porque todos os dias eu passei a dirigir porque eu tenho meu carro agora. E aí eu percebi que fica nessa automação. Mesma coisa com o inglês. Eu percebo que as coisas básicas de tanto eu fazer, chega uma hora que eu não preciso mais pensar. Quando eu vou fazer uma pergunta, por exemplo. Não quer dizer que eu nunca erre. Pô, você pode errar. Normal, você erra em português às vezes, troca uma palavra. Só que você já não vai precisar ficar pensando. Eita, agora eu vou ter que fazer uma pergunta. Eu tenho que colocar qual palavra primeiro? O que é que eu vou fazer? Não, não precisa. Fica automático. Seu cérebro já pensa. Não, eu tenho que perguntar, então eu tenho que fazer isso. Pronto, você já fala. Entendeu? Então, essa constância, ela é fundamental. Eu sei que é difícil. Eu sou bem disciplinado. Eu sei que é difícil você ter constância na maioria das coisas da vida. Só que é necessário. E o inglês, você pode usar algumas estratégias para isso, que é aquela coisa do que é um ambiente. Pronto. Eu acho que esse é o ponto principal aí. Vai ser o terceiro ponto do vídeo. Você precisa criar um ambiente onde você vai se imergir para aprender inglês rápido. Aprender lentamente, vai para a escola de inglês, fala de vez em quando com alguém. Mas se você quer aprender rápido, você tem que partir para investir em um ambiente que você vai estar imerso. Uma forma simples de fazer isso é se você tiver dinheiro, viaja. Se você tiver dinheiro, vai para outro país. Se não, o que é que você pode fazer? Muda seu celular para o idioma inglês. Muda o seu computador para o idioma inglês e cria desafio. Tipo assim, ah, não estou conseguindo ler tal palavra no celular. Então, vou voltar para o português. Não, deixa em inglês. Eu vou procurar como é que significa isso aqui. O que é que significa isso aqui. O que quer dizer tal coisa. Você vai começando a criar essa dificuldade que você vai ter em um ambiente onde as pessoas falam inglês. Sabe? Tipo, vai fazer alguma coisa. A coisa mais beija que eu fazia em casa para aprender e que deu certo é vou fazer alguma coisa em casa. Aí eu pensava, como é que eu diria para alguém como fazer essa coisa? Por exemplo, eu ia abrir a janela. Aí eu ficava pensando, como é que eu digo para alguém abrir a janela? Aí eu open the window. Please, né? Lembrar que tem que ter o please para ser educado, né? Aí assim vai. É muito beijinho, sabe? Que você vai fazendo um trabalho de formiguinha. Só que isso vai ficando automático. Aí hoje mesmo, às vezes eu vou para a casa da minha namorada e guardo o carro na garagem. E aí quando a gente vai sair, aí eu falo para ela uma frase que eu ouvia no... Eu acho que era no CS, quando eu jogava CS. Counter Strike, né? Que o cara falava, open the door, né? Que abre a porta, que abre o portão, enfim. Não sei se portão é door em inglês também, mas... Às vezes eu falo com ela. Às vezes eu falo para ela abrir o portão, né? Ele está no carro para sair, eu falo, open the door. E tipo, nessa lezeirinha você de fato está aprendendo que você está praticando inglês e está automatizando o processo de fala. Automatizando o processo de compreensão do inglês. Automatizando, como o pessoal fala, criando caminhos neurais no seu cérebro que vão ficar, tipo, vai ficar muito mais fácil chegar de um lugar para o outro, vamos dizer assim, né? Do pensamento para tomar a decisão. Vai ser muito mais simples, porque já está criado o caminho. E você só cria isso com a constância. E você só cria isso respeitando os seus níveis de... O seu nível de inglês. É importante você fazer essa checagem. E aí vai a recomendação. A galera fala, ah, eu queria aprender graça, não tenho condições e tal. Mas, de fato, galera, investir normalmente é o melhor caminho. Por quê? Quando você investe em um curso, a pessoa já trilhou um caminho. Tipo, ela já sabe o que normalmente você vai errar. Então, ela já vai dando os caminhos e vai meio que mostrando a solução, já dizendo, ó, eu sei como é que iniciante faz, eu sei como é que fulano faz. E tem um curso muito bacana, que é o inglês com a gringa. E eu vou deixar aqui o link oficial dela, indicado. Eu ganho, inclusive, uma porcentagem se você se inscrever nesse curso. Então, bacana demais. Se você me ajuda, se ajuda. E ajuda a pessoa lá. E ela compartilha um conhecimento muito interessante, que é... Ela ensina estrangeiros a falar a língua nativa dela, que é o inglês. Então, cara, é muito top. Porque você não só vai aprender o inglês com relação à base, fundamento, gramática. Mas você também vai aprender o inglês de como é usado no dia a dia com uma pessoa que fala inglês e que conhece os erros que um estrangeiro comete, por exemplo. Coisas que a gente faz, que a gente confunde palavras ou tenta fazer o que a gente faz em português com inglês. Então, tudo isso ela sabe. Então, você vai ter o inglês de outro nível. Então, vale o investimento. Tem outro curso também, que eu acho que é o inglês magnético. Eu vou deixar aqui o link, depois desse link, do inglês com a gringa. Que ele é mais barato, eu acho, que o dela. Não tenho certeza, mas vocês checam aí. Porque sempre está em promoção. Esse do inglês com a gringa, esses dias, estava por, acho que R$297 parcelado. Então, fica muito bom. O parcelado fica R$20 e poucos reais. E vale muito a pena, cara. Tipo assim, literalmente, você está aprendendo com um gringo. Não é com um brasileiro que aprendeu inglês. Que não é, não é nosso prezo, mas é diferente. Tem uma diferença. Então, vou deixar indicado aí para vocês. Vejam se faz sentido para vocês. Se inscrevam no curso lá e façam. E me contem aqui também depois. Teve uma galera aqui que se inscreveu em um curso, que é esse do inglês magnético. Gostou muito, aprendeu muita coisa, comentou depois aqui. E eu recomendo. Agora, claro, tudo vai do que você entende. Por exemplo, eu sou uma pessoa indisciplinada. Então, para eu dizer a você que eu vou ficar, não. Eu me conheço, eu vou ficar, tipo assim, buscando conhecimento todo dia. Vou filtrar conhecimento, vou escolher o melhor. Não, tipo assim, me dá preguiça. Então, é melhor pegar o dinheiro e pagar. No curso de alguém que já tem o Comendo das Pedras, eu vou só estudar. Ah, não. Minha missão vai ser voltar aqui nesse site, logar. Ou fica logado, na verdade. Vai ser entrar nesse site, ver a aula do dia, praticar alguma coisa e sair. Só isso. O 20 minutos por dia, quem sabe. E quando eu penso que não, você está falando inglês. Entende? Porque você automatizou o processo e fez toda aquela coisa que eu falei no começo do vídeo. Então, galera, sejam resistentes. Assim, não desejam aprender inglês. Principalmente essa galera que fica comentando que não é bom, que não dá certo, não sei o quê. Véi, tenta. Faz você. Esquece o que a galera está falando. Tenta você. Você não vai perder nada. Conhecimento é a única coisa que ninguém consegue criar da gente. Então, se você aprender uma vez, já era. Então, tenta fazer o seu. Tenta ver se dá certo. Aí, você chega para mim e fala. Se dá certo, chega para mim e comenta no vídeo. Emerson deu certo e tal. Tem uma galera que faz isso. Pode olhar aí depois. Façam isso. Entende? Para meio que combater essa galera que fica impedindo os outros de aprender, dizendo que não dá certo. Só que pensa. Se uma pessoa está vendo no meu vídeo, que é sobre aprender inglês, e está dizendo que não dá certo. Já dizendo como se ela soubesse inglês e ela está avaliando alguém que está ensinando. Então, ela fala. Não, isso não dá certo. Então, se ela não dá certo, ela sabe. Por que ela está no vídeo sobre aprender inglês? Entende? Que tem algo, né, meio confuso aí, que não faz sentido. Então, para de dar o vídeo aqui e fala que não dá. Tente. Você consegue. Se alguém conseguir um dia, você consegue. Entende? E eu consegui. Então, fica o conselho. Um grande abraço para vocês. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E é isso. Até mais. E é isso.